Pessoal, eu vou fazer a receita do meu papai e também eu vou mostrar todos os ingredientes aqui do meu lado pra vocês. Tem 1 kg de farinha de trigo, fermento biológico, também meia xícara de óleo, meia xícara de açúcar e um pouco de sal e água morna. E a gente vai pegar manteiga para passar na forma do pão. Agora eu vou começar a montar a forma, pessoal, com a manteiga. Então eu vou pegar esse papelzinho aqui, pegar aqui e passar. Vou passar mais aqui. Então, pessoal, terminando de passar aqui a manteiga, a gente vai precisar de farinha de trigo. A gente vai pegar um pouco aqui. Pegar um pouco aqui. E um pouquinho. Agora vamos colocar aqui e a gente vai bater. Então, pessoal, eu terminei de fazer aqui a forma e a gente vai deixar aqui do lado. depois eu vou precisar de farinha de trigo para colocar todos os ingredientes aqui dentro e eu vou mexer. Então vamos começar colocando aqui, o fermento biológico. um pouco de açúcar e a gente vai precisar de também do açúcar. O sal aqui. E a gente vai mexer bem. Então, gente, terminei de mexer os ingredientes, agora eu vou precisar do óleo e a água. E agora eu vou mexer. Pessoal, agora eu vou mexer aqui. Posso? Até misturar. A gente ficou apagando aqui. Gente, eu acabei de mexer aqui e agora eu vou mexer aqui e fazer bolinhas. Tô enrolando as bolinhas, gente. Tô enrolando as bolinhas, gente. Agora eu vou fazer cobrinhas. Agora eu vou deixar descansar 40 minutos. Bom, pessoal, agora eu vou cobrir o pano para descansar 40 minutos, como eu falei, né? Tô enrolando as bolinhas. Pessoal, já que esperamos 40 minutos, aproveita e dá um like e se inscreva no meu canal, Júlia Cidrônio. Pessoal, eu tô tirando aqui o pano para ver como que cresceu. E agora o meu papai vai colocar no forno. Pode vir aqui, papai. E pra colocar coisa no forno, precisa ser do adulto. Vem, pai. Tá precioso. Ó, um bonzinho da Júlia. Olha, meu pano, gente. É muita gostosura. Faz uma carinha, ó. Vamos acompanhar, hein? Isso, vamos acompanhar. E depois eu te mostro tudo como que eu como. Pessoal, olha o tanto de pães que deu aqui. Tem 11 pães. Quem gostou da receita do papai, se inscreve no canal e dá um like. Agora eu vou comer. Tchau. 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 Tchau.